Essa é a nossa segunda aula e o tema dela é o oposto do que nós vimos na primeira. Nós vamos falar da sociedade autoritária e do neoliberalismo. Eu vou me referir ao Brasil, evidentemente. Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o espaço público. E tendo no centro a hierarquia familiar, ela é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nelas, as relações sociais e as relações intersubjetivas são sempre realizadas como a relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. As diferenças e as assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência. O outro nunca é reconhecido como um sujeito e como um sujeito de direitos. Ele jamais é reconhecido como uma subjetividade ou como uma alteridade. As relações entre os que se julgam iguais são relações de parentesco, isto é, de cumplicidade. E as relações entre os que são desiguais são relações que tomam ou a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação. Você nunca tem, portanto, relações entre os iguais. Os iguais são parentes, como todas as aspas possíveis, eles são cúmplices. E os outros são meus desiguais. Eu os trato na forma do favor, da tutela, da cooptação. Em suma, as relações se estendem pelo conjunto da sociedade na forma de micropoderes que capilarizam na sociedade inteira o autoritarismo. O autoritarismo da família e o autoritarismo na família. Esse autoritarismo que vem da família, ele se espraia para a escola, para as relações amorosas, o trabalho, o comportamento social nas ruas, o tratamento dado aos cidadãos pela burocracia estatal e vem se exprimir, por exemplo, no desprezo do mercado pelos direitos do consumidor ou a naturalidade com que se aceita a violência e a violência policial. Nós podemos, simplificadamente, reduzir os principais traços da nossa sociedade como uma sociedade autoritária e que, portanto, ela é um obstáculo a uma sociedade democrática, ela é um obstáculo à democracia. A sociedade está estruturada de tal maneira que ela é o bloqueio, ela bloqueia qualquer possibilidade democrática no sentido que nós vimos na aula passada. É uma sociedade democrática. Então, nós podemos resumir, de um modo muito simplificado, os principais traços do nosso autoritarismo social considerando que a sociedade brasileira se caracteriza pelos seguintes aspectos. 1. Estruturada segundo o modelo do núcleo familiar, nela se impõe a recusa tácita. Muitas vezes, a recusa explícita, para fazer operar o mero princípio liberal da igualdade formal e a dificuldade para lutar pelo princípio da igualdade real. As diferenças são postas como desigualdades. As desigualdades como inferioridade natural. No caso das mulheres, dos trabalhadores, dos negros, dos indígenas, dos migrantes, dos idosos. Ou como monstruosidade. No caso do LGBT. 2. Estruturada a partir das relações familiares de mando e obediência, em nossa sociedade se impõe a recusa tácita, mas às vezes explícita, de operar com o mero princípio liberal da igualdade jurídica e a dificuldade para lutar contra formas de opressão social e econômica. Para os grandes, a lei é privilégio. Para as camadas populares, a lei é repressão. A lei não figura o polo público do poder e da regulação dos conflitos. Ela nunca define direitos e deveres dos cidadãos. Porque a tarefa da lei é a conservação de privilégios e o exercício da repressão. E por esse motivo, as leis aparecem como inócuas, inúteis, incompreensíveis, feitas para serem transgredidas, para serem pisoteadas, e não para serem respeitadas ou transformadas. E o poder judiciário é claramente percebido como distante, secreto, representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos de toda a sociedade. 3. A indistinção entre o público e o privado não é uma falha da nossa sociedade, não é um atraso, é a forma mesma da realização da nossa sociedade e da nossa política. Não apenas os governantes e parlamentares praticam a corrupção sobre os fundos públicos, mas não há a percepção social de uma esfera pública das opiniões, de uma esfera pública da sociabilidade coletiva, da rua como espaço comum, assim como não há a percepção dos direitos à privacidade e à intimidade. Basta ver o que se passa, não sei se em outras cidades é assim, mas em São Paulo, eu costumo dizer, em São Paulo não existe acidente de trânsito, existe feridos e mortos. Por quê? A ideia de que existe um semáforo, nós temos ruas em São Paulo, em que você tem a faixa, o semáforo e o guarda. E o pedestre que é assassinado, porque o cara vem a toda e não respeita nada disso. As pessoas param em cima da faixa, as pessoas buzinam. O desrespeito à rua como um lugar comum aparece com todos os barzinhos e botecos, com o som nos últimos decibéis, como se o bairro inteiro tivesse que participar daquilo. Não existe essa percepção do outro, do outro. Você tem realmente uma relação sempre violenta, desconsiderada, porque o outro não existe. Eu existo. Isso, bom, é uma sociedade violenta. A gente pensa que a violência é a violência policial. Não, que a violência está restrita à criminalidade. Não, tudo isso que eu estou descrevendo aqui, ainda vou dar mais coisas aqui, sobre o nosso autoritarismo, tudo isso são formas de violência. É uma sociedade violenta nos seus mínimos detalhes. Então, do ponto de vista dos direitos sociais, há um encolhimento do espaço público. E do ponto de vista dos interesses econômicos, um alargamento do espaço privado. Quatro, ela é, a nossa sociedade tem uma forma peculiar de evitar o trabalho democrático dos conflitos e das contradições sociais, econômicas e políticas. Conflitos e contradições negam uma imagem mítica que os brasileiros têm de si mesmo, como formando uma boa sociedade, una, indivisa, pacífica, ordeira e generosa. Essa imagem mítica é o que determina a maneira de lidar com os conflitos e as contradições. Ou seja, os conflitos e as contradições não são ignorados. Eles recebem uma significação precisa, eles são chamados de crise. E como crise, eles são considerados desordem, perigo. E qual é a resposta que se dá a desordem? É o perigo, repressão. Ou seja, há um movimento contínuo, pelo qual se oferece como única resposta para as contradições e os conflitos sociais, a repressão policial e militar para as camadas populares e o desprezo codescendente pelos opositores em geral. De um modo geral, a sociedade auto-organizada em associações, movimentos sociais, sindicatos, é vista como perigosa para o Estado e para o funcionamento ideal do mercado. Então, repressão neles. Quinta, forma peculiar de bloquear a esfera pública da opinião como expressão de interesses e direitos de grupos e classes sociais diferenciados ou antagônicos. Esse bloqueio não é um vazio, não é uma ausência, mas é um conjunto de ações determinadas que se traduzem numa maneira muito determinada de lidar com a esfera da opinião. Os meios de comunicação monopolizam a informação e o consenso é confundido com a unanimidade, de tal modo que a discordância é vista como ignorância ou como atraso. Sexto, é uma sociedade que promove a naturalização das desigualdades econômicas e sociais, do mesmo modo que ela naturaliza as diferenças étnicas, que são postas como desigualdades raciais entre superiores e inferiores, as diferenças religiosas e de gêneros, bem como naturaliza na forma de desigualdade todas as formas visíveis e invisíveis da violência. Sétimo, ela é movida pelo fascínio, pelos signos de prestígio e de poder, com o uso de títulos honoríficos, sem qualquer relação com a sua possível pertinência. O caso mais corrente é o uso de doutor, quando, na relação social, o outro se sente ou é visto como superior. Doutor é o substituto imaginário para supostos títulos de nobreza. Um outro exemplo da busca de signos de prestígio e de poder é a manutenção da criadagem doméstica. Eu não sei se vocês sabem, mas foi feita uma pesquisa e o Brasil é o país que tem o maior número de empregados domésticos no mundo, no mundo, porque é signo de prestígio e signo de poder. Busca também signos de prestígio e de status, por exemplo, com a moradia. Não é só o fato de que as empresas falem em bairro nobre. Eu fico me perguntando o que numa democracia pode ser nobre. Que eu saiba a nobreza é uma coisa que existe na aristocracia. Então, tem o bairro nobre. A pessoa vai morar no bairro nobre. Se você pergunta onde ela mora, ela mora no bairro nobre. Porque isso a coloca acima das outras. No bairro nobre, ela não vai morar em qualquer lugar. Ou ela vai morar numa mansão, com tudo eletrificado em volta e bastante cães e serviço de proteção, que também é signo de status. Quanto mais guardas protetores você tiver, mais prova da sua elevação. Ou ela vai morar num condomínio, num apartamento que tem quatro suítes, três salas, cinco ambientes diferenciados para academia, natação. Diabo a quatro. E ela tem uma coisa formidável, eu acho maravilhoso. Ela tem a varanda gourmet, que é aquela varandica com uma churrasqueirinha, que se chama varanda gourmet. Eu sei que a chamada classe dominante brasileira nunca perde o rebolado. Ela não perde poder. E cada vez que há qualquer risco, nós estamos vendo, ela mobiliza tudo o que ela precisa para se manter lá. Mas ela é rodeada por uma chamada alta classe média, que é essa imbecilidade da varandinha gourmet e das quatro suítes com quatro banheiros. O que você faz com quatro banheiros? É uma loucura. Mas isso são signos de prestígio. Porque os signos de prestígio são signos de poder. E, portanto, de marca da sua superioridade com relação aos outros. Não venha com a igualdade democrática, porque não cola. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A desigualdade salarial entre homens e mulheres, brancos, negros e indígenas. A exploração do trabalho infantil e dos idosos são considerados normais. A existência dos sem terra, dos sem teto, dos desempregados é atribuída à ignorância e à preguiça e à incompetência dos miseráveis. A existência das crianças sem infância, isto é, as crianças de rua, é vista como a tendência natural dos pobres à criminalidade. Os acidentes de trabalho são imputados à incompetência e ignorância dos trabalhadores. As mulheres que não trabalham, se elas não forem professoras, enfermeiras ou assistentes sociais, são consideradas prostitutas em potencial. E as prostitutas são consideradas degeneradas, perversas e criminosas. Mas, infelizmente, indispensáveis para conservar a santidade da família. A sociedade brasileira está polarizada entre o privilégio absoluto da classe dominante e a carência absoluta das classes populares, inviabilizando, portanto, aquilo que define a democracia, isto é, a existência de direitos e a criação de direitos. Nós vimos a oposição entre carência, privilégio e direitos. E que a sociedade democrática é aquela que cria, garante e conserva direitos. A sociedade brasileira está estruturada pela polarização entre o privilégio e a carência e pela impossibilidade da existência dos direitos. Ela está estruturada de modo a impedir a democracia. A democracia real, aquela que nós vimos na aula passada. Esse autoritarismo e essa violência que caracterizam a sociedade brasileira são agravados pela adoção do neoliberalismo na economia e na política. O que é o neoliberalismo? Ele é o combate contra o estado do bem-estar social que foi implantado na Europa após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940 na Suécia, Noruega, Finlândia, Inglaterra e França e nos anos 1960 na Alemanha e na Itália. O fundamento do Estado do bem-estar social eram as ideias do economista inglês Keynes, que propunha, contra a anarquia competitiva da economia liberal sempre em crise, o controle da economia pelo Estado, encarregado de regulamentar as relações econômicas e diminuir as desigualdades sociais graças à política de pleno emprego e ao financiamento público dos direitos sociais. A economia política que sustentava o estado do bem-estar social possuía, grosso modo, três características principais. Primeiro, o fordismo na produção, isto é, as grandes plantas industriais que realizavam a atividade econômica desde a produção da matéria-prima até a distribuição do produto concluído no mercado de bens e de consumo. Controlando, por meio do planejamento e da chamada gerência científica, a organização do trabalho, a produção de grandes estoques e o controle de preços. Dois, a inclusão crescente dos indivíduos no mercado de trabalho, orientando-se pela ideia de pleno emprego. E três, monopólios e oligopólios, que embora transnacionais ou multinacionais, tinham como referência reguladora o Estado Nacional. Para que essa economia realizasse o bem-estar social, foi preciso que o Estado criasse o fundo público. Como opera o fundo público? O fundo público opera de duas maneiras principais. Primeiro, pelo financiamento simultâneo da acumulação do capital, isto é, os gastos públicos com a produção, desde subsídios para a agricultura, indústria e o comércio, até subsídios para a ciência, tecnologia, formando amplos setores produtivos estatais, que formaram o célebre complexo militar-industrial. Além da valorização financeira do capital por meio da dívida pública. pública, mas, em segundo lugar, pelo financiamento da reprodução da força de trabalho, alcançando toda a população por meio dos gastos sociais. educação gratuita, medicina socializada, previdência social, seguro-desemprego, seguro-saúde, seguro-família, subsídios para transporte, subsídio para alimentação, subsídio para habitação, subsídio para cultura, para o lazer e o salário-desemprego. Assim, o fundo público, no estado do bem-estar social, realizava um duplo financiamento. O do capital e o da força de trabalho. Esse duplo financiamento da força de trabalho gerou o chamado salário indireto, ao lado do salário direto. Isto é, o salário direto é aquele que o trabalhador recebe diretamente do empregador. O salário indireto é aquele que é pago publicamente a todos os cidadãos para a reprodução da sua força de trabalho por meio da educação gratuita, saúde gratuita, previdência social, seguro-desemprego e assim por diante. Assim, houve o aumento da capacidade de consumo das classes sociais, particularmente da classe média e da classe trabalhadora, isto é, surge finalmente o consumo de massa. nesse processo de garantia da acumulação do capital e da sua reprodução, com a reprodução da força de trabalho, o estado se endividou e ele entrou num processo de dívida pública conhecido com o nome de déficit fiscal, ou a crise fiscal do estado. Não sei se vocês se lembram o quanto se falava nisso no Brasil nos anos 90. Era o grande tema, né? O grande tema dos noticiários, dos políticos, era a crise fiscal, o déficit fiscal do estado. é isto que vai levar à aplicação da política neoliberal para encolher o estado e diminuir suas atribuições. De fato, a economia política neoliberal foi concebida por um grupo de economistas, cientistas, políticos e filósofos que, em 1947, se reuniu no Mont Saint-Pélez-Rain, na Suíça, à volta do austríaco von Hayek e do estadunidense Milton Friedman. Esse grupo se opunha encarnecidamente contra o surgimento do estado do bem-estar social, de estilo keynesiano, um estado social-democrata. E também se colocava contra o New Deal, praticado por Roosevelt, nos Estados Unidos. Navegando contra a corrente das décadas de 1950 e 1960, esse grupo elaborou um detalhado projeto econômico e político no qual ele atacava o estado do bem-estar social, que ele denominava de estado-providência, com os seus encargos sociais e a sua função de regulador das atividades do mercado. O grupo afirmava que esse tipo de estado destruía a liberdade dos indivíduos e a competição sem as quais não existe prosperidade. É por isso que eles são liberais. E como o que eles estão trazendo de volta é o liberalismo, eles são chamados de neoliberais. As ideias desse grupo permaneceram como letra morta até a crise capitalista do início dos anos 1970, quando o capitalismo conheceu pela primeira vez um tipo de situação imprevisível, isto é, baixas taxas de crescimento econômico e altas taxas de inflação. O grupo de Hayek Friedman passou a ser ouvido com respeito, porque ele parecia oferecer uma explicação para a crise. A crise, diziam eles, fora causada pelo poder excessivo dos sindicatos, dos movimentos operários e dos movimentos populares, que haviam pressionado por aumentos salariais e exigido o aumento dos encargos sociais do Estado, com educação, saúde, lazer, cultura, etc. Os movimentos populares, os sindicatos, as associações, teriam destruído os níveis de lucro que são requeridos pelas empresas. E eles terem desencadeado processos inflacionários incontornáveis.